A minha primeira experiência como palestrante motivacional aconteceu em 1995, na extinta Gazeta Mercantil, que até então, na época, era o maior e melhor jornal de economia e negócios da América Latina. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o respeito ao público é o fundamental. Olhe as pessoas nos olhos e perceba, elas irão aprovar ou reprovar o conteúdo, a maneira com que você se apresenta, tá bom? Então pense nisso. Essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima!